Num amor tão violento que mais queima o casamento pra sete dias depois. Quando fomos se ajeitar, eu endoideci por ela, dei de garra da mão dela e fomos pra igreja casar. Quando cheguemos no altar, o padre botou a benção, jurei em nome da crença de ser firme a minha esposa. O padre disse umas coisas e eu fui dormir mais licença. Era uma noite bela e eu já estava me ajeitando, depois já estava pensando de dormir com a costela. Vicença fez uma novela lá dentro da camarinha. Quebrou uns troços que tinha, me ameaçou na bala. Fizou dormindo na sala e eu me lasquei na cozinha. Fiquei com muito desgosto porque Vicença fez isso. De manhã eu fui pro serviço e voltei pra casa do soposto. Mas ainda tive um gosto, Vicença me arrecebeu, e logo um café freveu e botou pra nós dois tomar. Mas quando foi deitar, nem sequer olhou pra eu. Da vida eu perdi a crença de não me chamei bem.